Fala galera, aqui é o Alex, estou trazendo mais vídeos para o canal, dessa vez eu vou trazer o recorde do episódio 91 da série Paraíso, então espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like, então bora começar em 3, 2, 1 e começando. Pessoal, onde que a gente está? Vamos lá Afren, vamos lá. Vamos caramba, mas gente, isso é muito sombrio cara. Sim, olha o tanto de, e olha o tamanho desses tumos. Sim, imagina quem morreu aí cara. Sim, bizarro. Imagina quem morreu aí. E eu acho que a gente vai ter que quebrar, hein. Sério isso, mano, a gente vai estar mexendo em coisa de morto, Rezende, eu não acho uma boa. Ah, e você acha que a gente vai fazer o que então? Ó, tá, então tá, toma, tenho essa pá aqui e eu tenho uma picareta também. Eu tô com a picareta aqui, pode pegar essa sua. Tá, beleza, então usa a pá, beleza? A pá não, isso aqui é pedra, eu vou quebrar. Não, mas tá, a gente tem que cavar, ué. Tá, aí, comecei. Aqui... Ai, caramba. Não, não tá dando... Que isso? Pega a picareta, Rezende. Hã? Pega a picareta. Eu tô pegando. Você não tá, pega aqui essa picareta, ó, que eu joguei. Boa. Estranho, parece que é protegido. Aí, foi, foi, foi. Beleza, agora tá dando, agora tá normal, tá normal. Tá, agora tá indo. Aqui não tem nada. Eu acho que só precisa quebrar a parte do meio, né, não? Não sei, eu vou saber, eu vou quebrar tudo. Então tá. Aqui... Vai cavando. Aí tem alguma coisa? Não tem nada. Cara, sete palmos, né? Sete palmos? Não é sete palmos? Não sei, eu nunca vi alguém morrer. Eu também nunca enterrei ninguém, ué. Então, então pronto. Ó, encontrei aqui pedra. Ai, caramba, aqui também só tem pedra. Que estranho, não tem... Não tem absolutamente nada, cara. Mas vamos procurar em todos, vamos procurar em todos. Tá, mas Rezende. Hã? Não era pra ter, sei lá, ossos aqui? Exatamente, é isso que eu tô achando estranho, mas deixa... Vamos procurar em todos. Beleza, né? Então tá. Aqui... Aqui também não tem nada nesse, não. Não tem nada? Procurei em tudo, procurei em tudo. O problema é essa chuva, cara. O que foi começar a chover bem agora? Sim, é horrível. Tá, vai. Continua, continua, continua. Vamos tentar achar essa porcaria. Beleza, beleza. Aqui em algum lugar, cara. Ele falou que era alma, espírito, não sei. Tem que estar aqui embaixo. Sim, e o pior que ele falou que era o cemitério. O cemitério ele tava certo, então ele... Realmente é uma pessoa confiável. A menos que... Eu já abri dois, tá? Já abri dois. Eu também, esse aqui é o meu segundo. A menos que ele quisesse que a gente estivesse aqui, né? Você... Eu tô com medo, cara. Ele vai fazer alguma coisa com o Luiz, sério? Calma, eu... Sério, eu acho que ele é uma pessoa confiável. Eu acho que ele é uma pessoa confiável. Tomara que seja. É difícil, cara. Confiar em alguém hoje em dia, sério. Todo mundo quer ferrar você. Principalmente aqui, cara. Sim. Calma. Principalmente aqui. Tá. Aqui também não tem nada, Afren. Aqui muito menos, Rezende. Bom. Tem mais quantos? Deixa eu dar uma olhada. Tá. E mais um, né? O último que tem é esse. O último que tem é esse. Aqui não tem nada, Rezende. Aqui não tem nada, vai. Não tem? Tem que ter alguma coisa aí, sério. Certeza aqui? Aqui não tem nada, ó. Tá. Eu vou quebrar aqui. Você devia ter quebrado tudo, né? Mas tudo bem. Tá, mas eu acho que... Sei lá, não vai mudar muita coisa, sabe? Não sei. Vai, vamos lá. Aqui. Nossa. Nossa, não me deu vontade de espirrar. É o clima, eu acho. É. Caramba. Acho que a gente precisa se proteger em algum lugar. Sério, Rezende. Ai. Espera. Meu nariz tá trancando já. Vem, vem pra cá, pra baixo, ó. Não, eu tô tentando aqui. Eu tenho que achar alguma coisa, cara. Tá, mas não tem, Rezende. Vem pra cá, vem pra cá. Não tem nada. Sério. Vem pra cá. Não tem nada. Não é possível, sério. Não é possível, cara. Ah, meu Deus. Você vai ficar gripado, Rezende. Sai daí, cara. Eu tô aqui já embaixo. Calma. Tá, beleza, mano. Você vai me dar raiva que nada dá certo, cara. Não tem nada. Ai, meu Deus. E agora, Rezende? Sério. Que saco, cara. A gente faz de tudo. Tentando fazer as coisas. Eu acho que ele enganou. Ele enganou, gente. Não pode, não pode. Não pode te enganar. Como não? Ele enganou, gente. A gente acabou de procurar. Calma. O lugar todo. Eu ainda tô tentando aqui. Calma. Tentando aqui. Eu acho que eu vou procurar com você. Sério, mano. Que? Eu vou procurar com você. Ai, caramba. O que é isso? O que é isso? Espera, tem alguma coisa aí. Hã? Que? Tem alguma coisa ali. É uma alma, será? O que é isso? O que é isso? Ai, calma. É ela. É ela. Aqui, calma. Ele joga bola pelos olhos. Sim, sim, sim. Calma. Eu vou tentar trazer ela pra mim. Eu tô aqui com o negócio. O frasco. Sim, sim. Segura um e eu seguro o outro. Aqui. Beleza. Calma. Eu vou tentar e você tenta também. Ai, calma. Calma. Toma cuidado. Vem. 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 Calma. Eu acho que... Eu acho que eu venho. Hã? Você conseguiu? Sim, tá aqui. Tá vendo? Você conseguiu. Você conseguiu. Caraca. Você conseguiu. Meu Deus, Alfredo. A chuva parou. A chuva parou? Parou. Meu Deus, eu não acredito. Caraca. Boa, Resident. Boa. Vambora, vambora. Vambora daqui, vambora daqui. Rápido. Nossa, por um momento eu achei que ele tava mentindo. Sério. Eu também. Vamos voltar rápido pra lá. Vamos voltar rápido pra lá. Antes que, na verdade, o Luiz faça besteira, né? Sim, ele pensa que o cara tinha mentido pra gente. Porque se o Luiz matar o cara, acabou a nossa chance de fazer a Big Bertha. Vamos, vamos, vamos. Ai, caramba. Pior. Agora eu me cuidei o quanto tempo antes que o Luiz mata o cara. Sim, sim, sim. Porque do jeito que ele é esquentado, ele vai matar o cara. Sim. Ainda mais que ele tem aquele arco forte pra caramba. Sim, sim. Calma. Calma. Vamos, rápido. É pra cá, né? Sim, sim, sim. É pra ir. Se eu não me engano, é pra cá. Vem rápido, Alfredo. Corre. Beleza, beleza, beleza. Corre como se não tivesse amanhã, cara. E talvez não tenha mesmo, mas vai. Ai. Vamos, 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 vamos. Nossa, tô cansando já, hein. Espera, eu não tô conseguindo correr direito. Ah, eu já tô conseguindo ver a casa, já tô conseguindo ver a casa. Tá, tá bom, beleza. Realmente, realmente é perto, cara. A gente foi por outro caminho, mas tudo bem. Luiz. Oi. Olha só o que eu tenho aqui, cara. Isso. A gente conseguiu, a gente conseguiu, Luiz. Eles conseguiram. Calma. Aham. Eu não acredito. Tá aqui, tá aqui. Ele tá lá dentro? Ah. Ei. Ai, não me bate não, por favor. Ah, vocês voltaram? Sim. Voltamos. Vocês conseguiram? Conseguimos, cara. Conseguimos. Calma, conseguimos. Ele ficou me ameaçando um tempão. Ele mandou vocês pra morrer. Eu não fiz nada. Eu não queria me divertir. Eu nem tava com raiva do mundo, não. Eu não fiz nada. Ai, meu Deus. Você não bateu nele? Você jura pra gente? Não bati. Não bateu nele? Fala certo. Ah, bateu eu? Não bati, não. Não, eu fiquei com medo. Mas você conseguiu achar a alma? Tá aqui dentro desse pote. Tá dentro aí? É. Pote não, né? É uma jarra, sei lá o que é isso. Sim. Tó. Vou te dar ela. E agora sim você vai ter que fazer esse negócio. Tá. Eu faço ela. Não! Mas vocês tem que ficar do lado de fora. Ah, Fren. Fui eu, fui eu. Não, a gente vai ficar aqui dentro. Do lado de fora? Por que do lado de fora? Porque ninguém pode ver eu fazendo. Tá, mas eu quero ver pelo menos os itens ali. A gente tem que ver. Tá. Vou colocar eles aqui. Vou jogar todos os itens ali. Tá. Ó. E... Tá tudo ali mesmo. Calma. Olha. Ai. Joguei todo. Pera, por que a nossa armadura tá saindo? Hã? Agora... Agora eu preciso que vocês vão lá pra fora. Tá, tá. Por que a nossa armadura tá saindo do nosso corpo? Como assim? Tá doido? É o poder dela. É o poder. Cara... Por que é isso? Hã? Eu não sei explicar. Eu sei que eu acho que foi razão. A armadura saiu de mim também? Como assim? O que que é isso? Que negócio estranho é esse, cara? Olha, por favor. Vai lá pra fora. Vai lá pra fora enquanto eu faço ela. Por favor. Ai, você é mandinga. Sai, sai, sai. Sai que é mandinga. Sai, sai. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Que vocês fiquem fora. Tá. Meu Deus do céu. Nossa armadura saiu do nosso corpo. Gente... Que negócio estranho. Fica de um canto. Fica de um canto. Calma, calma, calma. Beleza. Aqui. Isso. Fica aqui. Cerca, 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 cerca. Caraca. Meu Deus. Toma cuidado, pessoal. Qualquer lugarzinho, qualquer coisinha, vocês já sabem. É, mas a gente tem que... Tchau, Lauro. Hã? Ah. Que isso? O que que ele tá fazendo, cara? Ai, meu Deus. Ai. Tô ouvindo? Ai, caraca. Nossa. Calma. Ai, pena de urubu. Pena de galinha. Calma. O que que ele tá fazendo? Nossa. O cara tá fazendo fumante. Que estranho, cara. Vai. Vai, vai logo, pó, ok? A gente tá aqui esperando. Calma. Não é assim. Não é assim que faz ela. Demora. Ai. Já quase pronto. Luiz, Luiz, Luiz. Fique esperto. Olha na porta, olha em tudo. Ai, meu Deus. Estou gastando todas as minhas porras. O que é isso? Ai, 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 ai. Vai, pó, ok? Calma. Pronto. Agora já pronto. Ai. O que é isso? O que é isso? Ele não tá fazendo uma espada, não. O que é isso, cara? Vamos lá dentro. Pode entrar. Eu não sei o que ele tá fazendo também não. O mundo dele tá metendo os espadas. Podemos entrar, pó, ok? Calma. Ainda não. Calma. O velho espada já. Vai, 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 vai. Rápido, pessoal. Rápido. Ai, ai. Que isso? Calma. Ei, ei, ei. Ei, Luiz. Afren. Vem aqui. Ó. A gente não sabe qual é o poder dessa espada e tal. Então, não mexam nela por enquanto, beleza? Vamos esperar. Beleza. E também, fiquem de olho nele. Em qualquer movimento nele. A gente não sabe... Ele tá agindo estranho, cara. Tá? Ai, ai, ai. Beleza. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cara. Isso, rápido. Ok. 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 Oi. Tudo bem? Ela tá pronta. Ela tá pronta. Onde ela tá? Ela tá lá dentro do caldeirão. Deixa eu ver. Ah, então dá pra gente, ué. Não, não pega. Tem que ser apenas a pessoa que escolhida. Ah. Porque não é qualquer um que pode pegar ela. Como assim, cara? Olha, tem que ser a pessoa mais forte de todas, porque senão corre o risco de morrer. Como assim, pessoal? Mas... É... Sim, tem que ser a pessoa... Algum de vocês... Quem que é o mais forte? Como assim? É um escolhido? É um escolhido? Não, na verdade é quem é o mais forte. As pessoas mais fortes apenas conseguem aguentar o poder delas sem morrer. E agora, pessoal? Rezende. 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 Tu sabe muito bem de quem é o mais forte. É tu. Não preciso falar nada, né? É. Mas Rezende. Hã? Será que é você mesmo, cara? Não que seja eu ou o Luiz, mas será que você foi feito pra pegar ela? É isso. É isso que eu tô com medo. Tipo, e se nenhum de nós três for forte o suficiente pra aguentar ela? O que acontece com quem não é forte o suficiente, Poki? Ela morre. Ela morre? Essa pessoa morre? Sim. O poder dela é muito forte. Apenas os fortes conseguem. Rezende. Oi. Não existe alguém mais forte que tu. Eu acredito que você consegue. Vai lá, Rezende. Eu vou tentar. Caso eu morra... Pera. Já sei. O quê? Se você morrer, você não... Você não pode morrer sozinho, Rezende? Não. Vocês... Calma. Se, se eu morrer... Vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar em contato com o Doran. De qualquer jeito. E vocês vão falar que a espada tá pronta. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Mas... Boa sorte pra vocês. Os fortes estão matando, gente. Não. Eu não sinto mais... Eu não sinto mais, gente. Vai. Obrigado.